E a Colorama transformou em esmaltes os personagens do filme Divertidamente 2. Vamos comigo conhecer essa coleção linda? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês. Pra quem ainda não me conhece, sou criadora de conteúdo no nicho das unhas. Aproveitando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e deixe o seu like e seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, essa é a coleção linda que a Colorama fez em parceria com a Disney, com o filme Divertidamente 2. São nove cores de esmaltes, vibrantes e divertidos, inspirados no filme. Cada cor escolhida representa o sentimento e a personalidade dos personagens do filme. É muito fofo, não é mesmo? A coleção é composta por sete cores cremosas, um cintilante e um efeito. Essa coleção da Colorama é vegana e six free, isso mesmo, livre de seis componentes que causam alergia. E vamos lá conhecer essa coleção? Vamos começar com o verdinho enjoado, que é cremoso. Ele representa a nojinho do filme Divertidamente 2. E olha que cor linda! Vou passar duas camadas dele, como vocês estão vendo no vídeo. E olha que cor linda! Na verdade, gente, o verdinho enjoado, eu achei necessário passar aí três camadas, como vocês estão vendo no vídeo, tá bom? Ele é um verdinho puxado bem assim, pra aquele verde água. E olha que lindo, ficou três camadas dele. Eu não gosto muito de passar, assim, camadas muito grossas, pra evitar bolinhas. Então, esse verdinho enjoado, eu passei três camadas. E olha que lindo! Por conta de muitas luzes que eu uso pra gravação do vídeo, perdeu um pouco aí a cor de alguns esmaltes, tá bom? Então, em todos aí, no final, eu vou deixar a foto pra vocês verem a cor real. Gostaram do verdinho enjoado? Lindo, né? E agora, nós vamos pro amarelo radiante, que é cremoso também, e representa a alegria do filme. E olha que lindo! Já uma camada já cobriu super bem. E vamos pra segunda camada. A única coisa que eu acho que a Colorama poderia investir um pouquinho é no pincel, gente. Nossa, o pincel deixa um pouco a desejar, vocês não acham? Enfim, e olha duas camadas aí, do amarelo radiante, que cor linda! Ele é um amarelo bem sol mesmo. E olha que lindo que ficou! Eu não finalizei nenhuma das cores com nenhum extra brilho, tá bom? Nenhum top coat. E olha que cor linda! Gostaram? E agora vem a nova emoção do filme, representando a ansiedade, veio a cor laranja de nervoso. Também é cremoso. Também vou passar duas camadas dessa cor maravilhosa. Ele já é um laranjinha não tão vibrante, é um laranjinha mais discreto, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu achei lindo, gente. A coleção tá linda. O brilho desses esmaltes tá perfeito. Olhem pra vocês verem sem finalizar com top coat ou extra brilho. E como eu falei, por conta da iluminação, acabou perdendo um pouquinho a cor. Mas eu vou colocar a foto pra vocês verem a cor real que ficou essa cor também. E aí, vocês gostaram da nova emoção? Laranja de nervoso? Eu amei! Sou apaixonada pelo laranja. E olha que lindo! E agora vem a cor medo na medida certa. Também é cremoso e representa o personagem medo. Gente, essa cor ganhou meu coração. Mas sabe por quê? Porque ela já é muito parecida com uma cor também da Colorama, que faz muito sucesso. Quando eu era manicure, eu usava muito, que é o Nude Chique. E olha que lindo! Também o rosa antigo. O que vocês acham? Logo, logo eu trago pra vocês a comparação. Mas é muito parecido! E olha como ficou também duas camadas aí da cor medo na medida certa. Que lindo, né? Olha o brilho! Eu fiquei apaixonada por essa cor. Eu amo cor nude. Então, essa cor já ganhou meu coração da coleção. E aí, vocês gostaram? Acharam lindo também? E agora vem a cor verde de inveja. Que também é cremoso. E representa o personagem do filme Inveja. Gente, essa cor é linda também. Eu vou passar, como vocês vão ver aí no vídeo, duas camadas também. E já cobre super bem. Lembrando também que as cores dessa coleção, principalmente, as outras também da Colorama, secam super rápido. Mas essa coleção tá perfeita. A secagem rápida e a durabilidade também. Eu amei! E olha como ficou duas camadas aí do verde de inveja. Gostaram? Um verdinho bem lindo, né? Ele é um verdinho militar bem discreto. E eu fiquei apaixonada também. E vocês gostaram? Olha que lindo! Duas camadas dele. Agora vem a cor roxo tédio. Isso mesmo! Também é cremoso. E representa o personagem tédio do filme. Esse rostinho é aquele que tem o fundo mais azulado, sabe? Ele é mais escuro. Eu também fiquei apaixonada. Na iluminação, ele fica até parecendo azul, né? Mas eu vou mostrar pra vocês na foto como ele é a cor real dele. Infelizmente, é normal, gente. A gente que grava conteúdo, por conta da iluminação que a gente precisa usar aí pra conseguir fazer um vídeo de qualidade, às vezes acaba perdendo um pouquinho o efeito da cor real do esmalte, tá bom? Mas aqui, ó, no caso dessa coleção foi bem pouca. Por isso que eu deixei no final de todas as cores a foto pra vocês verem. E olha que lindo o roxo tédio maravilhoso. Gostaram? E olha que lindo duas camadas dele. E agora vem o vermelho fúria que representa o personagem raiva. O vermelho fúria é o cintilante da coleção. Gente, ele é maravilhoso. Quem já me segue aqui sabe que eu sou apaixonada por vermelho. E sim, ele ganhou meu coração, gente. E olha que lindo. Já uma camada já cobre super bem. Mas, claro, vamos passar a segunda camada. E olha que cor linda. Tem como não se apaixonar? E olha como ficou duas camadas desse maravilhoso. Olha o brilho desses esmaltes, gente. Eu amei. E vocês gostaram? Esse representa o raiva dos personagens do filme Divertidamente 2. Gostaram? Eu amei. E agora vem o Chorando Purpurina. É o esmalte da coleção Efeito. Ele é representado aí pelo personagem Tristeza do filme. Mas de tristeza não tem nada. Ele traz muita alegria aí nas esmaltações. Porque ele tem um efeito glitter. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu passei duas camadas só pra vocês verem comigo e conhecer como que é esse efeito desse esmalte. Lindo, né? Imagina quantas unhas decoradas dá pra fazer aí com o Chorando Purpurinas. Gostaram? Dá pra fazer bastante misturinha, bastante unhas decoradas aí usando esse maravilhoso. Gostaram? E olha o efeito dele que lindo. E pra finalizar, o rosa de vergonha. Que representa o personagem vergonha do filme. E, gente, ele também é cremoso. E olha pra vocês verem que já na primeira camada ele fica uma cor maravilhosa. Linda, perfeita. Com duas camadas fica ainda melhor. E sem contar, gente, que pensa na secagem rápida que essa coleção tem. Lembrando que essa coleção é vegana e six free. Isso mesmo. Livre de seis componentes causadores de alergia. E, gente, tem como falar que esse rosa não tá lindo? Olha que maravilhoso. Ganhou meu coração. E você? Já deixa aí nos comentários qual foi sua cor favorita, hein? Olha que lindo, gente. Tem como não se apaixonar por essa coleção. Cada cor, uma mais linda que a outra. E, claro, que essa é, sim, uma das minhas cores favoritas da coleção. E aí, gente, gostaram? Deixa aí pra mim nos comentários qual foi a sua cor favorita. Ou qual é o seu personagem favorito do filme Divertidamente 2. Gente, que coleção fofa, não é mesmo? Vocês gostaram? Eu amei. E, claro, que vocês já sabem quais são as minhas cores favoritas desta coleção, né? Rosa de vergonha ganhou meu coração. Vermelho e fúria também. E o medo, na medida certa, ganharam meu coração. Mas é claro que chorando purpurinas também, gente. Ai, olha, essa coleção tá linda demais. E aguardem que vai vir muitas unhas decoradas com essa coleção linda, hein? Eu estava muito ansiosa pra fazer essa resenha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, seja bem-vindo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Então, já dá uma força aí pro canal e deixa o seu like. E não se esqueça, deixa aí nos comentários qual foi a sua cor favorita e o personagem do filme que você mais gostou. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e apoiar o canal. E, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.